O senhor é do Podemos, né, foi eleito pelo Podemos, mas fiquei sabendo que tem aí uma sondagem muito forte do Partido Novo, ok, ok. E aí eu queria saber se existe essa possibilidade de pular o muro pro Novo ou não. Fábio, o Novo é um partido muito bom no tocante à integridade, a controles internos, eles defendem uma economia liberal. Olha lá o 30, tem um 30, tem um 30, tem um 30, mas ele fala que é 24. Olha o Joãozinho 30, é o gatinho liberal, a laranja mecânica. Eu nunca fui filhado ao Novo, alguns princípios do Novo me encantam, porque eu acho que é legal você não pegar dinheiro público pra fazer campanha. Aliás, até falaram que isso mudou, o Novo teve alguns problemas no passado, que eu julgo grave, mas eu tenho ideias liberais. E o que eu ia te perguntar é o seguinte... Mas ele nem respondeu se ele vai pro Novo. Peraí. Tá bom. Ele tá me ajudando, ele tá me ajudando na pergunta. Pergunta no almoço. Não, tem a ver com isso. Durante a pandemia muito se falou de ciência, foi chamado de negacionistas, horas com razão, horas sem razão. E falou de ciência, ciência, ciência. Existe uma ciência política, existe uma ciência na área do direito, existe uma literatura vasta do que deu certo e o que não deu certo em outros países, e economia não é diferente. Eu sinto que o grande problema brasileiro é o negacionismo econômico, é o negacionismo jurídico. A gente tá retrocedendo a passos largos. A oposição, você já falou um pouco, mas não me parece com alinhada, pelo menos falar, olha, vamos nos basear em dados e melhores práticas. Sempre começa aqui, ah, aqui é diferente, quer inventar roda. Mas com isso, aqui é diferente, aqui é diferente. A gente é o país do futuro mais antigo, né? Uma frase famosa. Eu concordo totalmente com você, existem dois riscos, dois riscos de retrocesso, retrocesso moral e de combate à corrupção e retrocesso econômico. São dois grandes riscos. Agora, respondendo a pergunta do Fábio, pra depois ele não me cobrar, eu tô no Podemos hoje, que tem um compromisso firme com o combate à corrupção, é um partido que se colocou de modo independente, ainda que nem todo mundo se alinha lá em vários aspectos internamente, e eles me deram uma ampla liberdade pra eu votar na pauta conservadora do modo como eu acredito. Então eu tô muito confortável dentro do partido, agora eu tenho um grande respeito e admiração por vários princípios do novo, e acredito que o novo possa ser, deva ser, e ele tem dado passos na direção de ser mais pragmático, permitindo o uso dos recursos do fundo eleitoral enquanto ele existir. É a minha postura. Eu sou a favor da redução ou extinção do fundo eleitoral, pelo menos tem que reduzir dois terços, hoje é um valor imenso, muito grande. Agora, se você tem um país em que joga futebol com o pé e com a mão, e você diz, eu quero que jogue só com o pé, essa é a minha posição, e você for entrar e não jogar com o pé e com a mão, você não vai ganhar uma. Tem chance. Você tem que mudar o sistema de dentro, tem que entrar jogando com o pé e com a mão e lutar pra mudar a regra do jogo. Então essa é a minha visão em relação ao novo, e eu tenho visto eles adotarem, eles mudarem um pouquinho da perspectiva pra mais pragmática. E Samy, você tem toda a razão. Olha o que PT tá fazendo na economia. A ideia de intervencionismo econômico, a melhor ilustração, é você transformar, é você acabar com o Uber e dizer que o Correio vai dar conta do Ricardo. Absurdo. E isso pode matar a gente tanto quanto a saúde. Claro. Porque as pessoas morrem de fome. Desemprego. Claro. Não interessa. Não, morre. Não interessa que agora... O amor venceu. O amor venceu. Vocês não precisam ficar com essa discussão.